Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 66, verso 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Essas são as últimas palavras do Salmo 66. Por alguma grande bênção recebida de Deus, através desse Salmo, o salmista faz três coisas. Primeiro, convoca toda a terra a prostrar-se diante de Deus e reconhecer o seu poder. Segundo, como representante da nação, ele oferece sacrifício e louvor. E terceiro, ele exorta o povo a oração e ao louvor. Por isso ele diz, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Eu quero considerar com você hoje, duas importantes questões a respeito dessa declaração. A primeira, as orações dele não eram rejeitadas, porque ele diz no verso anterior, que não guardava pecado ou maldade no seu coração. Veja o que ele escreveu, se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Está lá no verso 18. Você sabe o que significa contemplar iniquidade no coração? Significa não se mostrar disposto a abandonar pecados dos quais se tem conhecimento, ou seja, aprovar aquilo que Deus reprova. Isso é uma grande dica para todos nós, que queremos ter as nossas orações ouvidas e respondidas. Quando nós reconhecemos o pecado em nosso coração, nós precisamos confessá-lo e abandoná-lo imediatamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Provérbios, capítulo 28, verso 13, nós encontramos uma preciosa declaração. Salomão escreve, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. O salmista tinha essa consciência e nós também precisamos ter. Essa é a segunda questão importante que o salmista nos ensina, ao dizer que o Senhor manifesta a sua maravilhosa graça sobre aqueles que não contemplam iniquidade em seu coração. No livro Caminho a Cristo, páginas 95 e 96, nós lemos, Se atendemos ainda a iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência, poderemos crer que Deus atenderá as nossas petições. Nossos próprios méritos jamais nos recomendarão ao favor de Deus. É o mérito de Cristo que nos salvará. Seu sangue é que nos purificará. Nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições de aceitação. Uma grande verdade que você nunca poderá se esquecer é que o Senhor é um Deus abençoador e que Ele quer abençoar a nossa vida. Ele tem para nos oferecer bênçãos emocionais, bênçãos espirituais, bênçãos relacionais, bênçãos materiais, bênçãos de toda espécie. Ele apenas pede que não contemplemos iniquidade em nosso coração. Talvez a nossa maior necessidade hoje seja orar como Davi orou. Crie em mim, Senhor, um coração puro. Esse é o ponto de partida para que nossa oração seja aceita pelo Pai e também para que a sua graça não se aparte de nós. Então, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque na Tua Palavra temos orientação segura de como o Senhor ouve as nossas orações e se dispõe a nos conceder a Tua graça e a Tua misericórdia. Muitas vezes nós temos alimentado em nosso coração iniquidade, pecados e temos lutado com as nossas dificuldades e muitas vezes não temos recebido a resposta que desejamos. Mas a Tua Palavra hoje, Senhor, nos ensinou de que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós, como Davi orarmos, cria em mim, Senhor, um coração puro e o Senhor renovar dentro de nós as nossas ações, os nossos pensamentos, com certeza a nossa oração chegará até o Teu trono de graça e o Senhor prontamente nos responderá. Então, Pai, o pedido que Te fazemos nesse dia é que a Tua graça não se aparte de nós. Que a Tua misericórdia esteja presente em nossa vida hoje e em todos os nossos dias. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O grande desafio hoje para você é pedir ao Senhor que purifique o seu coração se você quer ter a Tua oração ouvida, atendida e respondida pelo Senhor. Faça isso. porque a graça do Senhor não se apartará de você. Olha, hoje pode ser o dia da virada, então a gente quer orar por você. Deixa abaixo aí os seus pedidos, deixa abaixo aí as suas necessidades e vamos juntos nessa corrente de fé. Compartilhe esse vídeo também com os seus amigos e que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de vitórias. É o que eu desejo para você e para toda a sua família. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.